Atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo, o larga foi muito bom, principalmente para o mandatário da lei número 62, que saiu tirando um corpo, dois, três corpos de vantagem para uma briga em segunda entre o Deu Certo e o Joe Bale. Afastado em quarto vai o Lambispora, depois Sem Banhos, Astro do Faxina e Comandante Sulista. Inicia o contorno da grande curva, mandatário da lei é o ponteiro, dois corpos de vantagem para o seu companheiro de cocheira, Joe Bale, correndo em segunda, em terceiro vai o Deu Certo, a quarta posição é do Lambispora, depois Sem Banhos, Comandante Sulistre e Astro do Faxina. 600 para o espelho, de carapuça o mandatário da lei vem com 13 e 4 corpos na frente, briga pelo segundo entre Deu Certo e Joe Bale. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor, com a farda B do Estúdio 52, vem o mandatário da lei com 2 e 3 corpos, muito atacado agora pelo seu companheiro Joe Bale. Joe Bale melhor em parir e domina, vai tirando um corpo de vantagem para o mandatário da lei em segundo, da retaguarda melhor o Lambispora. Estão na altura dos últimos 150, saiu tirando Joe Bale, dois, três, quatro corpos de vantagem, a briga vai ser pela formação da dupla. Por dentro Deu Certo, aqui aberto, o Lambispora vai passando para o segundo, cruza o disco final, quarto colocado, Comandante Sulista, depois Astro do Faxina, mandatário da lei e Sem Banhos. Vitória firme do Joe Bale, briga pelo segundo posto, entre o Deu Certo e o Lambispora. Vitória firme do Joe Bale, briga pelo segundo posto, vamos ver quem foi o segundo, Talvez lá por dentro ainda deu certo, é bom aguardar, avançava muito por fora o Lambispora, talvez não deu certo, mas é bom aguardar. Em quarto, Comandante Sulista.